Essa música vai ser toda Mi menor e Si menor e o ritmo vai ser o ritmo do funk Você vai fazer o Mi menor e aí você vai bater três vezes para baixo E aí depois vai fazer bem rápido Aí baixo, cima, baixo Aí fica um, dois, três Só que com o som abafado Aí fica um, dois, três Baixo, cima, baixo Um, dois, três Baixo, cima, baixo Com o som abafado Com o som normal Com o som abafado Mi menor Si menor Só que é mais rápido Beleza? Vamos tocar tudo junto agora? Maria Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando De quatro na onda Tu vai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando De quatro na onda Tu vai Você sabe que eu me amargo Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente A cada minuto e a hora Uma melodia Que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Hoje estou parando Para relatar uma história De uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada Todo mundo já conhece Ninguém sabe Que ela parece Aquela piranha Jamais chama ela de piranha Porque de piranha Não tem nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada É cinquenta por cento Santo e os outros Cinquenta safadas É cinquenta por cento Santo e os outros Cinquenta por cento Santo e os outros Cinquenta safadas É cinquenta por cento Santo e os outros Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando De quatro na onda Tu vai Você sabe que eu me amargo